Olá pessoal, boa tarde! Quase, quase boa noite! No vídeo anterior aí, né? Falei que eu ia filmar, mostrar pra vocês aí a cidade de Cachoeira Alta. Aí eu travei o vídeo, ia ficar muito comprido, eu achei que tava mais longe a cidade. Olha ela aí, tá logo ali, ó. É, cidade é pequena, simples, bonita, boa pra morar. Tá ali do lado esquerdo ali, ó. Vamos ver se consigo mostrar alguma coisa da cidade aí. Seis horas da tarde. Seis horas da tarde, ainda tô longe do meu destino. Mas não tô com pressa não, na hora certa as coisas acontecem. Chegando ali no primeiro tremo. Ver se eu vou atravessar a cidade aí e mostrar até lá onde tem as estátuas dos amigos meus aí. Cachoeira Alta aí, ó. Eu não lembro se eu falei no outro vídeo anterior, pessoal. É, BR-364 aqui, KM-52 até agora, tá? BR-364. Pra as costas ali tá ficando Ituiutaba, São Simão, quer dizer, primeiro, né? Ali pra trás ali tá ficando São Simão. Travessa pro lado de lá, Chaveslândia, Ituiutaba. Tá até o trevão. Só pra posicionar aí quem não conhece, é onde que eu estou. Aqui é a primeira entrada de Cachoeira Alta, esse rodatório aqui. Tá meio escuro o vídeo. Vamos lá. Essa estradinha aqui é boa, mas ela sobe demais, é pesada. Pesada, tem muito morro, muito stop pra subir. Aí, quem gosta de fazer média aí, o melhor. E quem precisa fazer média, o caminho é esse não, hein? Aí sobe lá pro Itumbiara. Aí pega ali pra Rio Verde, sai lá em Rio Verde e depois volta pro lado de cá de Jatainha. No caos, aqui, essa estrada que eu tô aqui, ela acaba lá em Jatai. Passou os guardas ali, ela já acaba no Pontilhão. No caos, se eu pegasse a direita, eu ia pra Rio Verde, Goiânia. Eu vou passar embaixo do Pontilhão e pegar as esquerdas. Vou pegar ali pro lado, no sentido Mineiros. Alta Araguaia, Santa Rita da Araguaia. Rondonópolis e Cuiabá. Pose. Cuiabá será o destino final aí do contrato. Aqui tem mais um retorninho aqui, ó. É um frigorífico que tem aqui, ó. Frigol. Frigol. É aqui. Lado esquerdo ali, ó. Nunca fiz descarga aqui, não. Já fiz descarga na Frigol, mas lá de... Leções Paulistas, se não me engano. Eu acho que a Leções Paulistas perde Bauru ali. Leções Paulistas. Lá tem um Frigol lá. É próximo da Luarte. Já descarreguei lá também. Mais um canavieiro lá na frente, meu Deus. Agora, essa época é a época pra tomar cuidado, hein. Andar com os cargueiros aí. Fica sempre atento, porque... Os canavieiros aí, eles andam muito pesados. Não é nem culpa do motor, fazer o quê? Precisa trabalhar também igual a gente. Mas eles andam muito pesados. E numa subidinha dessa aqui, eles rastam. É 15 por hora. Por exemplo, eu tô a 75 por hora aqui, ó. Se tem um caminhão, canavieiro na minha frente a 10 por hora, com as lanternas apagadas ou suja de barro, que pode sujar, aí já é falha do motor. E a gente não enxergar, você não consegue escapar. Não dá tempo de sair. Não dá tempo. E também não tem nem pra onde sair. Então, atenção redobrada, pessoal. Ainda mais se escureceu. Atenção redobrada. Aqui, outra entrada pra Cachoeira Alta. Aqui, às esquerdas. Cidade. Tá boa a cidade. Tem a outra entrada lá, onde tá a estátua dos conhecidos meus aí. Não dá pra ver muita coisa da cidade, não? Nem eu aqui com vida aberta não conseguindo ver nada. Tá meio longe, né? Tá ali uns KM ali pra dentro, ali. Tem um mutueiro de árvore aqui do lado, aí que não consegue ver mesmo. Próximo pôr, 56 KM. Ó, Jesus. Vai ser a parecida do Rio Doce ali, hein? A cidade parece ser bem... Bem boinha pra morar, viu? Vai ser pequenininha. Não tem um prédio. Também não faz falta, não. A cidade parece ser tranquila. Ó, esse pochinho aqui tem na Arápolis aí, ó. Ali do lado esquerdo, sai aqui do lado direito, atravessa a pista. Já pousei nesse pochinho aí. Sossegado, não tem problema. Ele já tá lotado de cargueira aí, já. Oficina aqui, ó. Restaurante, não precisa. E mais montanha pra frente aí. É, a cidade ficou pra trás. Esse aqui é o tremo. Mais organizado que eu falei. Tá ele aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir filmar as estátuas dos suicídios nossos que tem ali. Olha aí, parece que um caminhão travessou ali no meio do mato. E por que que aconteceu, meu Deus? Vai. Entendi o que o colega arrumou ali, não. Ali do lado direito, ali no esquerdo, quer dizer, ali, ó, tem uma estátua. Uma... Caro de boi. Vou tirar aqui do suporte rapidinho pra mostrar pra vocês. Ó lá. Olha lá, meus amigos lá. Pura bucha. Agora eu queria entender o que que o nosso amigo arrumou ali agora. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Ó onde que o bitrem foi parar ali. E aconteceu agora.